A gente volta com uma história inacreditável. Em Jundiaí, um adolescente perdeu todas as trufas que vendia em um semáforo depois que uma mulher comprou os doces com uma nota falsa de R$ 100. A foto da nota de R$ 100 falsificada e a história do garoto de 13 anos enganado em Jundiaí rapidamente viralizaram e causaram revolta. Um absurdo, né? A pessoa tá lá trabalhando, né? Vendendo dele. Uma pessoa usada uma má fé dessa com uma criança, né? Na situação de hoje, todo mundo tentando se virar da maneira possível, né? Tá lá trabalhando honestamente. Sabe o que é fossa? Vai trocar, dá pro moleque que ele tá precisando do dinheiro, certo? Então tá errado isso aí. O menino estava em um semáforo vendendo doces quando uma motorista decidiu comprar tudo o que ele tinha. Mas se aproveitou da inocência do garoto e deu uma nota falsa pra pagar os produtos. A criança só notou que a nota era falsa quando veio comprar alimentos pra casa no supermercado. Um segurança do local percebeu que o dinheiro tinha características diferentes. Então, decidiu ajudar o garoto. No caixa, eles conferiram que a nota era realmente uma falsificação. Eu acho que tem que investigar sim. Até porque pra saber de onde que essa nota veio, né? Se ela de repente foi uma coisa que ela pegou a vulsa, até pode ter um comércio também. Ou se de repente pode ser essas histórias aí dos caras que ficam comprando nota falsa pela internet. A história provocou uma onda de solidariedade. E a família recebeu diversas doações. Olha, falsários e aqueles que praticam o chamado 171. 171 é o número que tipifica o crime de estelionato no Código Penal. É o artigo 171. Quem pratica esse golpe, a gente sabe que não tem ética, não tem preocupação com nada. Então, não vamos imaginar que a pessoa vai tomar cuidado. Agora, a gente se surpreende quando a pessoa aplica golpe numa criança que está vendendo doces em um semáforo. Quer dizer, independentemente de quem colocou essa criança lá, essa criança é um ser inocente que está ali pra tentar melhorar de alguma forma a vida. Não dá pra imaginar que alguém em sã consciência faça uma coisa dessas. Então, vamos lá. E aí Tchau.